Olá, boa noite. Bem-vindos todos ao primeiro Hangout do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. O Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba é um museu privado que tem como objetivo difundir arte contemporânea no interior do estado de São Paulo, descentralizando arte e cultura. Hoje nós vamos falar de uma artista, de uma obra, Lenora de Barros, que é natural de São Paulo. Ela é formada em linguística pela Universidade de São Paulo, poeta e artista visual. Lenora desenvolve seu trabalho através de diversas linguagens, como vídeo, performance poética, fotografia e instalação. Sua obra faz parte de importantes coleções, como a Daros Latinoamericana, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba e Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. Essa obra que nós vamos apresentar, que vocês estão vendo aí do lado do vídeo, se chama Poema, é uma obra de 1980 e nos foi doada por Eduardo Muialert, que foi muito generoso e junto com essa obra doou uma grande coleção de fotografia para o museu. Eu vou convidar então agora a Lenora para começar a falar do seu trabalho e depois nós vamos ouvir Fábio Magalhães, que é o diretor artístico do museu e curador das nossas exposições, que vai falar também um pouco do trabalho dela. Boa noite, Lenora. Boa noite, boa noite a todos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite e eu fico realmente muito feliz de participar da coleção do MAC de Sorocaba e com um trabalho que eu pessoalmente considero um dos trabalhos, sei lá, mais legais que eu já fiz, mas significativos dentro da minha trajetória. Esse trabalho, na verdade, é o que a gente poderia chamar de um poema visual. ele foi concebido em 1979 e ele tem uma historinha que eu gosto de contar, porque foi a única vez que me aconteceu essa situação e eu acho ela, assim, pra mim foi um momento importante. Eu vinha na época que eu venho de uma tradição da poesia concreta, sempre me interessei pela poesia concreta, pelas conquistas de linguagem dos poetas concretos, do grupo Noigandres, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Desce Pinhatari, e fizeram que fizeram parte dessa minha primeira formação. E na época, isso ali por volta de 79, eu tive a ideia de escrever um poema, né, na máquina de escrever, que naquela época a gente tinha máquina de escrever, e daí de escrever um poema que falasse sobre o nascimento de um poema. Daí pensei comigo, tal, tentando escrever, colocar isso em palavras, como nascia um poema. E eu lembro que eu ficava, né, com a máquina de escrever, na época essa máquina que eu tinha, chamava Hermes Baby, era uma maquininha, assim, pequena, cor de laranja, bonitinha, e daí ali com o papel em branco, eu olhava para aquele teclado e eu sempre pensava, falava, nossa, pensar que a partir desse alfabeto aqui, não é propriamente um alfabeto, dessas letras, dessas teclas, quantos poetas escreveram poemas, quantos poemas nasceram a partir de outros poetas que escreveram, com a máquina de escrever e tal. E aquilo, daí eu olhava a página em branco, eu pensava muito num poeta francês, Mallarmé, que também valorizou sempre nos seus poemas a questão da página, do espaço, e tentava escrever esse poema falando do nascimento de um poema. Eu pensei, a gente tem na língua portuguesa a palavra língua, né, que ao mesmo tempo, quer dizer, não é em todas as línguas que isso acontece, mas no caso do português, você tem dois significados, né, você tem a língua linguagem, e a língua, idioma, linguagem, e a língua órgão, né, a própria língua. E daí eu ficava pensando que, de algum modo, o momento em que a língua fecundasse a linguagem era o momento onde isso podia, onde poderia nascer um poema. E eu tentei fazer isso escrevendo, escrevendo ali, tentava, isso, olha, esse processo, vou ser sincera com vocês, acho que durou mais de um ano, e eu nunca estava satisfeita com o resultado, eu achava que a partir daquelas palavras, da tipo de objeto aqui e ali, mais interessante, mas eu não conseguia passar essa ideia que eu estava imaginando. Até que um dia eu fui deitar e tal, já era meio tarde da noite, eu estava estudando, lendo ali, não estava nem lembrando da existência do meu poema lá, do que eu queria fazer. Quando eu deitei e tal, sabe quando você está assim, ali entre o sono e a vigília, já quase dormindo, pá, de repente começaram a vir essas imagens que vocês estão vendo aí do poema. Eu vi a minha língua passeando, andando pela máquina de escrever, e a ideia daqueles ganchos, né, os ganchos da máquina, vindo assim, sugando a minha língua. Daí imaginei essa cena, assim, imaginei direitinho, chegava a ouvir até, foi engraçado, porque eu ouvia até aquele clique, clique da máquina. Daí eu acordei, claro, assim, espantada, e pensei, eu falei, nossa, claro, a solução desse trabalho é essa, eu tenho que fazê-lo fotograficamente, de uma forma visual, usando a linguagem visual para contar como é que nasce um poema verbal. Então, no dia seguinte e tal, era tarde, não tinha como resolver aquilo àquela hora, no dia seguinte acordei e chamei minha irmã, Fabiana, que também é artista e tal, e daí falei, olha, Fabiana, eu acho que eu tenho uma solução aqui para esse poema que eu estou querendo fazer. Enfim, conversamos ali, trocamos ideias e ela registrou essa situação. Daí eu peguei a própria máquina e ali trabalhei com ela, fiz, gerei várias imagens que a Fabiana foi registrando. Então, quer dizer, eu fiz questão, por exemplo, de manter o título como poema, até mesmo, quer dizer, para reforçar essa questão que eu falei do nascimento de um poema. E eu acho assim, quer dizer, por que eu também falei que era importante isso dentro da minha, esse trabalho, eu considero assim um trabalho emblemático da minha história, porque ele justamente, quer dizer, traz essas duas situações que sempre e que depois, hoje, agora, mais velho, olhando para trás, eu, quer dizer, toda a minha trajetória foi sempre trabalhando com a palavra, com a imagem, e ali eu acho que a gente tem a reunião dessas duas situações, né, quer dizer, dessas duas linguagens convivendo ao mesmo tempo, embora não seja uma situação explícita, né, quer dizer, você não tem lá escrito, aqui está nascendo um poema, coisas por aí, mas, de algum modo, eu acho que ele resume, quer dizer, espero que ele resuma essa situação, né, de palavra e imagem. O que mais que eu poderia dizer? Bom, enfim, eu venho, né, conforme eu falei também agora no início, dessa tradição da poesia concreta, ao mesmo tempo eu tive um período de formação, nesse momento também, assim, bastante, vamos dizer, impregnada ali, da pop art, né, eu tinha visto na época, isso, assim, final dos anos 60, teve a Bienal em São Paulo, a Bienal do pop, que se chama, né, da pop art, então eu tive contato também com a pop art, aqui no Brasil, quer dizer, além do repertório que eu tenho, né, vindo da poesia concreta, tem os artistas da nova figuração, que a gente tem Rubens Gershman, Antônio Dias, quer dizer, eram artistas também que, de algum modo, estavam introduzindo, quer dizer, trabalhavam com a palavra e com a imagem, né, porque é engraçado, assim, quer dizer, se você pensar ao longo da história, até um certo momento, né, ali até o início do século passado, a gente tinha as artes, assim, meio separadas, né, música era música, pintura era pintura, escultura, escultura, poesia era poesia, e isso, né, a partir do início do século passado, essas linguagens começam a se aproximar, a conversarem, vamos dizer, essas fronteiras entre essas linguagens começam a se diluir de algum modo, né, a partir do dadaísmo, futurismo e tudo mais. Então, de algum modo, eu acho que, quer dizer, eu venho, né, se considerar mais longe dessa tradição e depois com essa situação, né, de eu sempre ter gostado de, sempre ligada à palavra, à poesia, quer dizer, desde cedo, também, sempre foi uma coisa que foi muito incentivada pela minha mãe, a relação com a palavra, e meu pai, que também era artista, então, também, tinha o estímulo ao visual, então, eu acho que, de algum modo, né, dentro do meu trabalho, eu acabei, até uma situação meio psicanalítica, assim, eu acho que eu acabei meio conciliando meu pai e minha mãe dentro de mim, através do meu trabalho, né. Incrível tudo isso que você está falando, porque a sua obra é muito atual, até porque eu sabia que essa obra chegou no museu, foi uma delícia, porque a gente recebeu um lote de obras doação do Eduardo, e nós não sabíamos tudo o que tinha ainda, porque não tínhamos recebido a lista das obras. E aí, um dos funcionários do museu abriu e falou, eu acho que nós temos uma lenoura no nosso livro. Que delícia! Foi uma grande, eu acho que é uma obra muito emblemática, e com quase 40 anos, ela ainda permite novas leituras, são muitas leituras possíveis, ela é muito atual, essa obra. Eu queria ouvir agora um pouco a fala do Fábio Magalhães a respeito disso, que com certeza ele tem algo interessante para nos passar. Pois, boa noite a todos, enfim, primeiro, eu acho importante esse formato que nós estamos inaugurando no Max, acho ele muito rico, muito revelador. Quer dizer, as palavras da Lenora são importantíssimas. Normalmente, na história da arte, a gente ouve o historiador, o crítico, e são poucas as oportunidades de ouvir o artista. E o artista, evidentemente, tem muito mais a dizer que o crítico, que o historiador, porque é dele que surgem todos os processos de criação. Aí, aqui na fala da Lenora, tem algumas coisas interessantes e curiosas. Uma delas é o surgimento da ideia durante o sono. Não é exatamente um sono, é uma passagem entre o sono e a vigília. E isso não é raro nos poetas. Há várias manifestações de poetas cujas poesias surgiram nesse momento. Alguns até dormem com papel e lápis. Verdade. Porque de noite surgem, às vezes, poemas prontos. Ou, enfim, a essência do poema surge nesses momentos. Então, é curioso saber isso. Outro fato que eu acho importante, e que a Lenora diz, é essa relação entre a palavra e a imagem. Eu acho que essa é uma das coisas mais ricas da vertente da poesia brasileira contemporânea. Explorar esses elementos. E a Lenora é, sem dúvida nenhuma, uma artista que se destaca nessa área. Eu acho, sim, que ela tem uma relação grande com os pais, como ela falou. Eu acho que essa experiência, privilégio dessa família ilustre, e tanto criativa na questão da palavra como na questão da forma, embora o Geraldo tenha trabalhado essencialmente formas, menos trabalhado com a palavra, mas, enfim, são jogos. Havia um aspecto lúdico interessante. Depois, quando o Geraldo traz uma figuração, quando participa do Rex, aquela coisa, ele tem um humor e um jogo nessas palavras muito grandes. Outro é o amor pela fotografia, porque o Geraldo faz uma revolução na fotografia brasileira. E deve ter despertado em você as possibilidades enormes da fotografia. A foto como um suporte, hoje, completamente diferente do que ele foi até na geração do seu pai. Houve uma revolução na fotografia. O seu pai é um dos responsáveis, mas, enfim, essa geração que é sua, é que viveu realmente esse momento todo. E, como a Lenora diz, que ultrapassaram as barreiras, enfim, as fronteiras, fotografia, artes plásticas, poesia, etc. O outro elemento rico são as metáforas que ela faz. Ou seja, esse trabalho trabalha com o significado da língua, o idioma, o órgão físico, a máquina de escrever, a palavra, ou seja, também a língua como a voz, o som, a palavra como som, e depois a escrita, a palavra como imagem já, a palavra como signo, como alfabeto. Então, há uma riqueza muito grande. Mas o que eu acho interessante ali, naquela obra, é o assalto da máquina de escrever. Assim como a língua provoca a máquina, e com essa provocação, uma provocação de uma sensualidade extraordinária, ao mesmo tempo ela é assaltada pela máquina. Aqueles elementos todos, cada letra, elas vão, na medida da sucessão da assalto, elas vão se agrupando e envolvem a língua inteiramente. E esse envolvimento é extraordinário. Envolvimento de dois elementos. O elemento onde surge a linguagem, a ideia, a essência da poesia, e o elemento que registra, que divulga, que concretiza esse som, essa ideia, essa imagem. E é um gesto de amor ali, é uma relação amorosa. Então, eu acho isso muito rico. E acho, para a coleção do Max, importantíssimo. Porque essa obra, ela é uma obra referência, é uma obra que tem um marco. E, para quem quer estudar a contemporaneidade, não é? É uma questão fundamental. Enfim, é mais ou menos o que eu queria dizer, não é? Bom, eu te agradeço essas palavras também, mas eu até me lembrei, quando você estava falando, que a gente falou do meu pai, é engraçado também, porque entre as fotoformas que meu pai produziu, que eram fotos mais no âmbito geométrico, e tal, dentro das fotoformas, tem toda uma vertente de imagens onde ele, que eu acho que até aí está, de algum modo, o meu gene performático, tem algumas imagens onde, e ele sempre contava para a gente, que ele vestia chapéu, capa, uma situação assim, meio filme no ar, e tal, e ele criava situações, e que ele mesmo se fotografava, eu lembro que tem uma também, que tem uma foto dele na janela, assim, na janela, e a foto é toda, que é uma foto que teve uma super exposição, ele sempre contava que ele ficou sem respirar, assim, um tempão, parece que oito minutos, sei lá, tentando prender a respiração, para captar um certo movimento ali, dele atrás de uma janela. Então, acho que também, quer dizer, me ocorreu, a hora que você estava falando, me ocorreu que também, quer dizer, acho que esse lado meu de performance, de registrar, quer dizer, é claro também, isso está ligado também a todo um universo, vamos dizer, da performance, eu optei, no caso, por fazer performances e registrar, eu trabalho também com vídeos, e sempre também contando com um olhar parceiro, que eu sempre falo, que no caso aí do Goema do Fabiano, é, tem que ter um olhar de confiança também ali, para você, porque na hora que eu estou trabalhando, assim, eu entro naquela situação, e, enfim, e, mas, então, quer dizer, também tinha todo um outro contexto, da coisa da performance, de trabalhos de, de artistas, e teve um período também ali, né, que você tem nos anos 70, ali, tem o grupo Fluxus, que é um grupo americano, que eu, enfim, onde até participava também, a Yoko Ono, era uma das artistas, que é também, que eu sempre brinco, que eu era beatlemaníaca, então, e eu sou a única beatlemaníaca no mundo, que adorava a Yoko, pelo menos naquela época, porque eu achava, eu sempre curti muito o trabalho dela, depois até tive a oportunidade de conhecê-la, pessoalmente, e, mas, quer dizer, e tinham muitas artistas mulheres também, você tinha, nesse período também, essa, essa situação de artistas mulheres, estava vindo ali, né, veio a coisa de feminismo e tal, então, de algum modo, também, você tem todo um universo de artistas mulheres, quer dizer, trabalhando, e muito também voltadas para a questão da performance, né, enfim, por coincidência, até, esse trabalho, o poema, deve participar, bom, ainda está longe, mas, enfim, em 2018, tem um museu, o Museu Hammer, Hammer Museum, em Los Angeles, eles estão preparando, assim, um grande site, tal, incluindo, é uma exposição que chama Radical Women, Mulheres Radicais, e, justamente, eu recebi o convite, do, o poema, é um dos trabalhos que vai estar exposto nessa exposição, coincidindo, né, quer dizer, até pegando essa vertente também, da questão da, da mulher dentro, do papel da mulher dentro da arte. Renor, eu gostaria que você falasse um pouco da performance, que a performance é realmente um espaço incrível para a poesia, para o drama, né, quer dizer, é um lugar onde, de certa forma, a palavra, enfim, na nossa vida, a palavra ocorre nos espaços mais diversos, né, e eu vejo que a performance é um espaço dramático, onde você dramatiza a questão da palavra, inclusive da forma, do gesto, do movimento, enfim, a palavra é uma coisa que está muito vinculada à vida, não é, ao próprio ato de viver, né, e que você falasse um pouco sobre as suas performances. Então, bom, eu, assim, eu considero a performance, né, assim, no sentido mais amplo, porque eu acho que tem várias, várias, várias vertentes aí da performance. Eu, por exemplo, optei até o ano passado, depois eu explico por que até o ano passado, eu optei por, sempre por trabalhar, quer dizer, criar situações, pequenas narrativas ali, como é, por exemplo, a minha primeira performance fotográfica, né, que eu fiz o registro fotográfico, que foi em 75, que é essa que eu mencionei no início da conversa, que era justamente essa sequência escovando o dente, então, uma coisa assim, um pouco, são sequências de fotogramas, da mesma forma que o poema também, né, quer dizer, que eu ali, entre aspas, conto uma historinha, vamos dizer, né, viva uma situação. Depois, depois fiz em 85, foi a primeira vez que eu trabalhei com vídeos, eu fiz um, até que na época foi para o Vídeo Brasil, fiz em parceria com o Walter Silveira, eu repeti essa mesma performance que eu tinha feito fotograficamente, já numa primeira, numa situação que eu vivia naquele momento pela primeira vez, que era a situação, sei lá, ao vivo, né, quer dizer, de viver a situação e de registrar em vídeo, ou seja, entrando em movimento. nesse caso, por exemplo, eu tentava até recuperar um pouco dessa dramaticidade que você mencionou, porque, por exemplo, o George Segal, né, o escultor americano, assim, o impacto que eu tive pela primeira vez ao ver o trabalho dele na Bienal, era, na época, era um posto de gasolina em escala natural, então era uma situação com uma iluminação, era uma, tipo o que a gente chamaria hoje de uma instalação, e era uma situação, assim, que tinha uma iluminação, assim, lembrava muito, você via ali, por uns momentos, você dava uma viajada, e parecia que você estava numa beira de estrada americana ali, e daí tem um fulano, que é uma escultura em escala natural, que era muito impressionante, né, e o George Segal me impressionou por isso, que justamente era uma figura toda branca, mas ela tinha uma expressão, uma expressividade, era uma situação tão patética, aquele fulano, ele está com uma garrafa de Coca-Cola na mão, assim, mas tudo branco, então, assim, eu fiquei muito impressionada com aquela atmosfera de solidão, daquele fulano ali na beira da estrada, e eu tentei reproduzir, primeiro fotograficamente isso, na primeira versão que eu fiz, e depois no vídeo, essa coisa de uma solidão, de uma situação patética, tal. Então, por exemplo, aí você tem um aspecto. depois realizei, né, ao longo, nesse momento, eu ainda não participei da edição, eu fui dirigida pelo Walter Silveira, e até mesmo, era uma situação difícil, porque eu estou com espuma que vai subindo, e tal, e essa espuma tapa meus olhos, quer dizer, eu nem sabia direito o que estava acontecendo. E dali pra frente, eu fiz outros vídeos, daí eu retomo a situação de vídeo, propriamente, em 2005, numa bienal do Mercosul, onde eu produzi uma série que chamava Não Quero Nem Ver. Aí também, já entra também uma situação de performance, é um pouco parecida com a situação do George Segal, vamos dizer, mas daí eu trabalho com um gorro, e são várias situações com esse gorro, com uma agulha de tricô, que eu fecho os olhos, é toda uma questão, assim, toda uma reflexão sobre o ato de ver, sobre a questão de, se a gente pensar, na saturação de imagem que a gente vive no mundo, eu sempre, agora, fazendo um parênteses também, eu sempre penso, assim, que a responsabilidade que você tem, hoje em dia, cada vez mais, ao colocar imagens no mundo, né? E esse trabalho em 2005, quer dizer, por um lado, eu acho maravilhoso, claro, que hoje em dia, a proliferação de imagens, as pessoas se comunicando, até por imagens, quando a gente pensa, por exemplo, no Instagram, e tal, quer dizer, essa socialização, né, da produção da imagem, eu acho maravilhosa. Por outro lado, eu tenho essa, comigo mesmo, essa questão da responsabilidade sobre a imagem que você põe no mundo. E, no caso do Não Quero Nem Ver, dessa série, são quatro vídeos, onde o próprio título, também, isso acabou entrando como elemento do meu trabalho, onde eu, então, por exemplo, um dos vídeos é Ela Não Quer Ver, o outro é Já Vi Tudo, enfim, é toda uma reflexão com relação ao ver, e eu tento, né, transmitir isso através da performance que eu faço, por exemplo, no caso do Já Vi Tudo, esse, eu tiro essa, eu estou ali fechada, e eu tiro essas agulhas, até o momento que meu olhar aparece, depois ele volta e fecha, então, tentando justamente, e também, quer dizer, acoplando esse título, esses títulos, que fazem, de algum modo, parte do trabalho. Depois, bom, são várias outras, agora, uma experiência aqui para mim, depois eu participei, vamos dizer, eu falei da performance no sentido amplo, então a gente tem essa vertente, que é o registro dessas situações que eu crio, depois, eu participei durante um período, a gente tinha um grupo, que daí já é um outro tipo de performance, que era um grupo que eu participei, que chamava Poemix, que era com o Walter Silveira, que é poeta, videomaker, também, nem da minha geração, o João Bandeira, que é poeta também, o Cid Campos, que é músico, compositor, filho, inclusive, do Augusto de Campos, e tal, quer dizer, também vem nessa tradição da palavra, e tal, e, bem, no caso da música, e algumas vezes o Arnaldo Antunes também participava com a gente, então, isso eram performances ao vivo que a gente fazia, mas já era um espetáculo mais multimídia, né, vamos dizer, você tinha projeções e você tinha música, aí a gente acabava reunindo, vamos dizer, vários aspectos da linguagem, que é até uma palavra que eu também gosto muito, que para mim foi muito importante na minha formação, que é uma expressão do James Joyce, que até, vamos dizer, que foi divulgada pelos poetas concretos, que é uma palavrinha genial, que é o aspecto verbo-voco-visual da linguagem. Então, essa palavra, na verdade, reúne, né, o verbal, visual, né, e a oralidade, quer dizer, a questão do som, que foi também um aspecto que acabou entrando também no meu trabalho, que eu parti, depois tem uma outra vertente, onde eu, que eu acho que eu fui aos poucos, ao longo da, da, da minha, da minha trajetória, indo pro espaço e tentando levar todos os aspectos da linguagem, considerando que a linguagem verbal, você tem a sonoridade, então eu comecei a trabalhar também com performances vocais em instalações sonoras. mas isso, de algum modo, também estava lá presente nesse espetáculo Poemix, que a gente fez algumas vezes e tal, que eram poemas oralizados com performances vocais, alteração de voz, então, isso a gente, a gente trabalhava também, então é o outro lado da performance. E depois, por último, aqui, eu teria, eu passei um período, fiquei um ano em Nova York, o ano passado, e eu nunca tinha vivido a experiência de fazer uma performance ao vivo, quer dizer, eu tinha vivido essa situação, mas daí era, vamos dizer, um show que você tinha ali, todo o roteiro, etc. Mas essa situação de viver ao vivo, porque ou eu, né, fazia a situação que era gravada e depois eu trabalhava em cima desse material, numa edição, ou tinha a situação do Poemix, e eu nunca tinha vivido essa situação ao vivo, e eu resolvi me arriscar e fiz duas performances que, e eu gostei muito, eu acabei, eu estava muito nervosa, claro, era a primeira vez, e ao mesmo tempo, sei lá, estava, não estava aqui em São Paulo, no meu espaço, na minha cidade, mas enfim, o fato é que foi, foi uma experiência muito legal, e na performance ao vivo, daí você tem que contar coisas que eu, eu tinha uma programação, um roteiro que eu fiz para mim mesma, mas, por exemplo, uma delas foi uma situação onde eu martelava a palavra silêncio, e então eu tinha uma montanha de pregos e tal, martelos, e eu convidei para cada letra da palavra silêncio um artista, um amigo, enfim, pessoal que estava lá, mesmo o pessoal do educativo, desse espaço que chamava Pioneer Works, que é um espaço muito legal que tem em Nova Iorque, tipo um centro cultural e tal, onde acontece muita coisa, e daí, e eu achei que a situação ia ser, eu ia lá, começava a martelar, daí as pessoas iam entrando, essas que já estavam programadas, mas para a minha surpresa, a hora que eu comecei, aquilo foi gerando, daí quando viram que aquelas pessoas estavam indo também, aquilo gerou uma, que essa situação também gera martelar, foi meio uma, começou, aconteceu uma catarse, e as pessoas que estavam na plateia, começaram a vir, e queriam entrar, queriam martelar, foi uma coisa tão, assim, foi surpreendente, porque eu não estava esperando, eu imaginei que todo mundo ia ficar ali, e o mais curioso é que depois, bom, a ideia é que aquele, essa situação da palavra depois, toda martelada, cheia de pregos, ela ficou exposta durante uns 15 dias, ainda, quer dizer, como fazendo parte de uma exposição, ali, que era a ideia de deixar a memória do trabalho, né, eu tinha até uma ideia, mas que não foi possível, que era, inclusive, depois de levar a parede embora, mas isso daí não deu certo, mas o que acontecia é que a cada dia que eu ia nesse lugar de novo, aquele trabalho foi crescendo, foi crescendo, quer dizer, ele foi para o mundo ali, né, pelo menos para aquele círculo ali, e as pessoas continuavam a pregar, e eu tinha feito, inclusive, alguns cartazes e tal, que eu deixava no chão, que a pessoa podia levar embora, então, era tipo um presente, e daí as pessoas começaram a pegar aquela imagem e pregar também na parede, eu sei que virou um outro trabalho, quer dizer, saiu do meu controle, mas ao mesmo tempo, como eu tinha determinado que era a partir da palavra silêncio, eu acho que o resultado foi super legal, porque na verdade, mesmo não sendo o que eu estava programado, quer dizer, fazia parte ali do jogo, quem vai na chuva é para se molhar, então foi uma experiência muito interessante, e depois fiz mais uma, daí já foi em parceria com uma artista venezuelana, Laura Lona, que mora em Nova Iorque, e daí nós fizemos, daí já foi uma outra série de trabalhos, daí trabalhando com câmera também, mas enfim, foram experiências assim que eu gostei muito, inclusive, acabaram abrindo para mim, porque isso eu acho também super importante, pelo menos pela minha experiência, é que você vai vendo, assim, quer dizer, trabalhos que você vai criando ali, eles na verdade vão gerando, é o que vai te levando para frente, então a partir dessa experiência agora que eu tive mais ou menos recente em Nova Iorque, a minha ideia é justamente eu estou tentando me aprofundar mais, ir mais para frente nessa questão da performance ao vivo, que é uma coisa que eu quero realizar mais. muito bom. Não sei se respondi exatamente a sua pergunta, mas acho que mais ou menos por aí. Acredito que sim, o Fábio quer fazer mais algum comentário que nós estamos encerrando. Oi, Fábio. Eu quero agradecer a Renora e acho que foi muito esclarecedora toda essa conversa de hoje e ficar, portanto, iniciado um processo muito rico dessa relação de ouvir o artista, porque o artista tem muito a dizer além da sua própria obra. Eu queria agradecer muito a Renora pela sua generosidade, ter cedido o seu tempo nessa plataforma. Para mim foi um prazer, uma alegria. Foi uma alegria para nós também agradecer o Fábio que está sempre disposto a falar sobre arte, sempre passando informações importantes, nos ensinando muita coisa. Muito obrigada, Fábio. E agradecer a nossa diretora financeira, Carol Pfeiffer, que foi a idealizadora desse novo sistema de divulgar nosso acervo e os artistas e seus trabalhos. E ela tem trabalhado arduamente para que isso dê certo. enfim, então essa foi a primeira de muitas. Obrigada mesmo para todo mundo. Então, boa noite. Eu agradeço muito também e desejo todo sucesso para o museu que está crescendo e para esse projeto que eu acho maravilhoso. Acho que é um projeto que permite justamente a participação de várias pessoas e uma coisa que vai ficar registrada. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.